E aí galera, beleza? Estamos em iniciar nosso sétimo episódio da nossa série de Far Cry 4. E galera, esse era pra ser o oitavo episódio, mas tá sendo o sétimo porque o meu programa, é que os dois programam, um pra gravar o vídeo, o outro pra gravar o áudio, ele não gravou, o programa de gravar meu áudio, ele não gravou meu microfone galera, mas como essa próxima missão que eu tô indo tem tudo a ver com a última missão, eu vou deixar vocês aí com as cutscenes, pelo menos, porque não vai ter graça, só fui numa arena lá, lutei por cinco rounds, mas eu vou lá na próxima missão, enquanto isso, fiquem aí com as cutscenes. Fazendo uma homenagem às famílias? Pelo menos a guerra acabou pra quem pode? Eu nunca tinha visto nada assim. Bem, eu nunca vi ninguém carregar as cinzas da mãe por aí. Será que o funeral do meu pai foi desse jeito? Era jovem demais, mas sei que a morte quebrou o caminho dourado. Tudo seria diferente, se ele tivesse morrido lutando, mas não foi o caso, ele foi assassinado. Assassinado? Peraí, o que aconteceu? Tudo que eu sei é que ele foi morto na casa dele, ao leste de Manapur. Ainda está lá. Talvez você possa ir até lá e descobrir mais sobre ele. Só tenha cuidado. Aquela área é da Nura agora. Preciso ir. Peraí, desestripar. Peraí, desestripar não quer dizer deificar? Ah, é verdade, é um termo arcaico. Significa o mesmo que estripar. Como assim? Que nem nato e inato? Sim. Puta merda. Bem-vindo, meu irmão. Você veio ao lugar de paz. Onde os demônios da vida moderna não te alcançam. Aqui você está seguro. Nosso amigo, o Nanshava, Nanshava, ele veio de longe em busca, em busca de respostas. Podemos dar as respostas a ele. Por uma módica quantia. Não é nada de graça na vida. Estou sentindo... Estamos sentindo. Estamos sentindo... Que você quer saber quem somos. Ah, meu nome é Yogi e esse é Reggie. Mas você, forasteiro, você... É o filho de uma lenda. Que? Vejo um mundo de perigos e... E uma mãe com um coração maligno. É. Ei, J. Gale. Bem-vindo ao Guru Hashiran. O que... O que você está fazendo aqui? Essa casa é dos meus pais. Que tal vocês saírem? Hã? Que? Por que ele quer que a gente saia? Não sei, pergunta pra ele. Pergunta a você, pai. Eu estou aqui. Ah, ele está aqui. Sorte dele, ele sabe onde está. Ah, ok. Bem-vindo, hein? Sim, afinal, tu caça és tu caça. A gente arruma... A gente sai por um tempinho. Mas antes... Vamos saborear... Um belo cachimbo da paz. Enquanto discutimos detalhes... Imagina o que goste disso. Quer saber? Eu estou de boa. Mas o que vocês estão fazendo aqui? Ei, J. A gente representa o interesse de certa figurona do pedaço. Verdade. É provável que ela queira te conhecer. Uma reuniãozinha. Só para os sentidos. Bem. Nós tentamos por bem. Acho que ele quer outra opção. Aí. Que... Porra. O que é a barra? Ah, não. Não, não. 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 O povo de Kirafe, por quem torcem? Pelos elefantes para jogos? Ou pelos tigres bravos? Ou será que torcem pelos terroristas? Filho do terrorista Mohan Ghali, fugitivo do Caminho Dourado, assassino de homens, mulheres e crianças inocentes de Kirafe. Ele abandonou seu povo para viver na decadência norte-americana, mas voltou e está preso para seu julgamento. A escolha é sua, povo de Kirafe. AJ Ghali! Muitas pessoas acham que você pode fazer a diferença aqui, AJ. É a hora da verdade. Olhe para baixo quando entrar na arena. Há uma espada escondida na areia. Se você não sobreviver, não há esperança para nós. Ah, AJ. Bem-vindo à arena Xanath! Que comece em... Atapoca! Venha comigo! Você tentou me matar! E agora já parei! Quer saber? Vai se foder! Parem! Espere! Só ouça, por favor. Paul tem a minha família. Até eu souber que estão a salvo, estou preso aqui fazendo o que paguem quiser. O que que isso tem a ver comigo? O Caminho Dourado quer matar Paul. Minha família precisa ser salva. Podemos nos ajudar. Quem? Te coloco na fortaleza dele. Ai, AJ. Pega leve com o Brad e o Yogi. Estão sendo manipulados como eu e você. Bom, galera. Estamos chegando aqui. Beleza? Deixa eu soltar meu helicóptero aqui. Que é uma... Show! Opa! Não, não! Nossa, velho! Quase que eu morri para o meu próprio buzzer. Acho que esse é o nome dele aqui. Deixa eu ficar de pé. E deixa eu mostrar antes de eu entrar aqui. Algumas coisas que eu fiz, galera. Que foi comprar essa... Não! Foi comprar essa arma aqui, ó. Eu não posso mirar aqui. Por que não? É que eu estou na casa aqui. Eu não posso ir longe também. Mas eu posso só mostrar assim. Ó. Eu tenho esse rifle. Eu meio que eu pintei ele. Aí eu tenho aqui. Essa minha arminha. Que é churro de bola. Ela lança granadas. Aqui é metralhador. Que eu sempre quis comprar. E... Uma rocket. Acho que esse é o nome dela. Show de bola. Essas são as minhas armas, galera. Só que eu tinha que... Me encher de munição. De virote, essas coisas. Mas tudo bem. Aqui é a nossa casa. Vamos entrar aqui. Ainda charge... Agueta firme, amigão. Sei que você está nervoso do Donald. Leve o que ele fez. Mas a gente estava em ordem. Ele não dá mole. E é yogi, seu puto. Ainda quero matar vocês dois. Olha só. Não culpo você por querer meter uma bala no Red. Olha só. A gente está preso nesse maldito país que nem você, tá? Rasgaram nossos passaportes. Estão usando a gente para ferrar outras pessoas. Como você. E não dá pra voltar pra Índia depois daquele incidente com a vaca. Vacas. Isso, vacas. São tantas vacas. Você viu que já foram milhões de visualizações no YouTube? Sério? É, foi mesmo. Ei, peraí, peraí, peraí. A gente, a gente achou que a Null estava disposta a conversar. A gente não achou que ela fosse jogar você pelado na arena. Achamos sim, por isso que apostou contra ele. Eu só apostei contra ele na teoria. Eu estava tentando equilibrar a competição, compadre. Quis dizer, irmão, já eu não tive dúvida. Apostei em você, meu irmão. Dá uma olhada. Que eu estou mais que disposto a dividir com você... 60 a 40. 40 a 60? 30 a 70. Tudo bem, pode ficar, é justo. Depois de lutar, com seus lances balançando pra lá e pra cá. É, foi impressionante. Com seus lances? O modo como ele lutou, seu babaca, muito gladiador. Achei que foi mais 300. Vocês dois vão sumir. Eu quero vocês dois fora da minha casa, quero ela de volta pra mim. E se vocês me ferrarem de novo... A gente atira junto no donut. É Yogi. Um fumo? Dá o fora. Certo. Já vou fazer as malas. É. Tá tudo por aí. Tá meio bagunçado. Mas antes... Então, o que era isso aqui? Um daqueles tancas? Sim. Espertinho. O que aconteceu com ele? Bem, essa é uma história que vale a pena contar. Ah, é. Drogas, intriga, perigo, tem tudo. Eu só quero a versão resumida. Certo, versão resumida. Éramos recém-chegados em Kirate. Recém-saídos do barco. Sim, e ávidos para provar a horticultura local. Muito ávidos. E não ficamos desapontados. Não, nem um pouco. E tudo graças a um... Um velho guru gentil que ajudou a abrir nossas mentes. Verdade. Naquele dia, alcançamos um nível do Nirvana Erbal como nenhum outro. Quando foi dito e feito, perguntamos ao guru. Quem era seu fornecedor? Foi quando ouvimos sobre Shangri-La. Shangri-La. É como se fosse... O fantasma da antiga Kirate. Antiga Kirate? É, é. É como... É como o fantasma que nunca existiu. Tipo a gata do Schrodinger. A Kirate de Schrodinger. Gente, versão resumida, tá? Certo. De volta à história. Então o guru disse que viajou para uma terra histórica e quando estava lá pegou alguns brutos. Isso tudo foi possível graças a um tanca místico que ficava nesta parede. E o que aconteceu com ele? Foi rasgado em pedaços e espalhado por Kirate, por desconhecidos. É, mas não se preocupa. O ancião nos vendeu um mapa que levava a uma caverna perto daqui. É, uma caverna com uma porta assustadora. É, bem assustadora. Queríamos muito ir em frente, mas a porta tinha um ar de, digamos, não entre. Então cadê o mapa? Acho que usamos para enrolar cigarros, mas não se preocupe. É fácil encontrar a caverna. Fica a oeste daqui. É, isso. E quando vira uma porta com um rosto muito assustador, saberá que chegou a um lugar certo. Ah, e traz uns brutos para a gente, tá? Beleza. Vamos lá, nosso... Qual é que é? A chegada do protetor. Beleza, vamos lá. Ah, encontre tanca. Tá tendo um conflito ali dos rebeldes, não sei porquê. É um evento de karma. Vamos descer, dar uma olhada. Olha só, eu resolvo assim, ó. Ah, já... Já mataram. Ah não, tem mais um. Aonde? Ó, os caçadores. Pronto, morreu. Ah não, vou vazar daqui. Esses caçadores, galera, eles não aparecem no mapa. Vocês viram ali que... Tava vermelhinho e depois sumiram? Então já que os caras morreram mesmo, vamos embora. Deixa eu ver... Tô com quatro carnes. Nossa, só com três virotes. Aqui minha mochila. Deixa eu entrar aqui pra mostrar. Tá tudo 100%. Só não tá 100% que tem que fazer essas... Tarefas da Kirat Fashion Week. Olha só que bacana. Mesmo a bolsa de explosivos aqui. Preciso de Leopardo das Neves. Eu tenho que ir lá pro Himalaia pra conseguir. Mas que daria eu não uso muito, porque aqui eu daria C4 somente. Ok, chegamos. Temos visitantes aqui, ó. Sai daí, ó. Sai. Pronto. Foi todos. Não, tem mais um lá dentro. Não, tem mais aqui. Mais um lá dentro. Pronto. Aí. Ah, não é aqui não. Ah, eu achei que era aqui. Não, é mais pra frente. Ah, eu vou numa caverna. Pô, eu olhei essa aqui com protetores. Não, é mais pra frente. Ah, não, é aqui dentro. Exato. É aqui sim. Só que é dentro dessa caverna. Beleza. Deixei ele aqui. E vamos lá. Deixa eu só pegar aqui meu... Uma metralha. Não. Metralhedora. Sobrelhania. Não sei o que. Vamos. De Kalinari. Tá, gira a roda, hein. Aqui. Pronto. Vamos roubar um pouquinho aqui. Precisamos de dinheiro. Tá, ok. E aí? Será que eu pulo aqui? É água? Opa, é água. Olha lá o criança lá. Mata. Pronto. Morreu. Vou pular na água. Sobe. Cadê o arpel? Eu vi que tinha um arpel. Ali, ó. Ou não é? Vai, pega o arpel. Vai. Tem que subir em algum canto. Sobe. Aqui, ó. Ah, aqui sim. Subir. Jogou o arpel e vamos brincar de arpel agora. Vê aqui o próximo. Só que eu não faço a mínima ideia pra onde a gente tem que ir. Vai. Ok. Pra lá não é. Vamos brincar agora aqui. Eu não vou conseguir subir aqui, velho. Foi. Agora vai. Ah, não vai. Tem outro aqui em algum local. Vai aqui. Soltar. Vai. Soltar e subir. Ui. Tá, mas não é aqui ainda. Ó, tá ali a porta. Não tinha como passar. Ah, ali, ó. Vai. Aí. Mas que caramba. Como que eu passo pra lá? Ah, ali. Aí, ó. Show. Agora vamos andar aqui no meio. Bem tranquilo. Beleza. Passamos pelos primeiros pontos. Ok. Uma livraria aqui. Tá, eu tenho que interagir. Tem flecha, dinheiro. Vamos ver o que que tem. Ó, um livro de Mohan. Diário de Mohan Galen. É, não tem mais nada. Tem meio que um templo aqui dos caras orarem, pelo jeito. E seja o que Deus quiser. Vamos ver o que que é isso. Vamos ver o que é isso. O que é isso? Tá em outro idioma aqui. Como assim a única opção era pular? Tá, sou eu aqui. Vamos pular então. Caramba! Tá, eu tenho que subir? Então sobe. Sobe, você vai morrer ainda, cara. Sobe. Subi? O que que deu? Tá, e aí? Ah, aqui. Shangri-La. Shangri-La. Oh, macabra. Vamos correndo aqui. Não sei o que tem que fazer. Vamos correndo. Vamos seguir a cabra, né? Já que ela correu pra cá, vamos pra lá. O que que é isso? Aproxime-se do tigre. Nossa, coitado do bicho, velho. Ah, interagir. Nossa, coitado do tigrinho, velho. Tá, agora só que falta ter inimigo aqui. Aí ferrou tudo. Vamos correndo. Tá, o tigre vai defender. Vamos correndo aqui, não faço a mesma ideia de onde a gente tem que ir. Ih, caramba! É, aqui, aqui. O que que eu faço com isso? Não? Sumiu. Ah, que isso? Matou a cabrinha? Matou a cabrinha. Cabra, cervo, não sei o que que é isso. Eu acho que é um cervo, né? Vamos lá. Ponto de checagem. Não vai ser boa coisa, velho. O que que é esse cara aqui? Opa! Que isso? Vai lá, tigrinho! Ah, burro, garoto! Não, você não tinha morrido, cara? Ah, xangilar ou tigre. Tá, tem que apertar o scroll do mouse. Ah, beleza. O que que esse tiozão aqui está fazendo? Interagir. O que que eu peguei aqui? Sei lá, eu tô ouvindo uns bagulhos aqui. Opa! Ali, tchau! Vai lá! Mata! Aí, boa, garoto! Nossa, velho! O tanto que tem pra lá. Vamos pra cá, então. Bem no stealth. Bem de boa. Correndão abaixado. Deixa eu ver aqui se tem algum. Não, lá tem dois. Lá vão matar o tigre. Lá, ó. Abri! Tchau! Vai lá! Vai lá, tigrinho! Só não deixam te matar, né? Olha, ele fica invisível mesmo. Que massa! Foi! Game over! Vai lá, tigre! Ajuda eles a se matarem. Ou eu vou matar o tigre, não sei. Porque ele fica invisível pra um, não pra dois, né? Vamos ver. Pronto, morreu. Não, não me vê, não. Mata o outro. Não, tô matando o meu tigre! Pronto, matou. Como que tá a vida do tigre? Ah, ela recupera. Beleza. Uh! Nossa, velho! O tigre me dando surpresa. Olha, o que que é isso aparecendo do meu lado? Ó, um outro cervo ali. Estátua quebrada. Os caras gostam de fazer oferenda de bichos aqui, hein? Tá louco. Vamos lá, tigre. Aqui, 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 tigre. Vai. Que coisa louca, velho, aqui. Ficar comendo outro cervo. Aquilo ali é uma cabra. Aquilo ali, eu tenho certeza que é uma cabra. Só pelo chifre dela. Gires as rodas de Manny. Tá, mas olha o tanto de bicho. Tá, pelo menos aparece a minha vida. Eu não tenho mais ou menos a noção de quanto tá a minha vida. Vai lá. Ah, aqui ele vai morrer, velho. Olha o tanto de inimigo, hein? Impossível que nenhum vai ver. Eu não consigo dar ataque, galera. O ataque que eu dava... Ah, dá o F. O F, consigo dar ataque ainda. Lá, ó. Tomorrow. Eu tô entendendo tudo o que esse cara tá falando aí, ó. Tomorrow. Ali, tchau. Ó, tá matando tudo o bichinho. Boa, tigrinho. Aqui esse sozinho, ó. Vamos pegar os que estão sozinhos. Que estão em grupo aí é complicado. Não, o que que você vai lá por cima? Ah. Isso, mata. Tem mais um ali. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não deixa eles te baterem, não. Não, não me veem também. Matou, vai o outro. Nossa, tá brotando. Ah, não, vamos matar meu tigre. Não. Vai lá, vai, tigre. Mata esse. Ok, galera. Quando enche aquela barra, ele spawna de novo. Então vamos tirar a roda aqui. Ok. Mata lá, tigrinho. Beleza, foi. Próximo objetivo, tá lá do outro lado. Opa. Ah não, só coisas brancas mesmo. Vamos correndo. Vou chamar a metade da atenção de todo mundo, mas tudo bem. Essa estátua olhou pra mim, velho. Olha lá. Eu vi. Nossa, velho. Só pra dar susto, mano. Vai ter alguma coisa aqui, velho. Aqui não vai estar tão fácil, não. Ah, tem outra roda ali, ó. Ali, ó. Vai lá. Gente, tchau. Ok. Vamos pra segunda. Beleza, vamos embora. Por enquanto, galera, eu não morri nem uma vez aqui. Só o meu tigre que morreu, acho que duas. Né? Uma vez. Vocês viram lá ele morrendo. E agora ele morreu uma. Mas tá firme aqui. Tá firme, forte ainda. Vamos lá. Por enquanto tá de boa. Tô indo só no stealth aqui, matando. É demorado, galera. É demorado. Cadê? Vem cá, tigrinho. Vem. Ah, achei que você ia me abandonar agora. Olha só, velho. Jorrando sangue. Use pra marcar o inimigo. Beleza. O tigre já distraíram. E no cateio por trás. Caramba. Beleza. Vamos lá. Não, não, não. Volta. Deixa eu se abaixar. Se abaixa. Ufa, ainda bem. Ninguém me viu. Eu não vou conseguir ir lá naquele sendiário de primeira, velho. Vem cá, vem. Vem. Aí. Não, não, não. Ali, ó. Distrai. Pronto. Os outros me viram. Não dá nada. Vai no caute por trás. Eu tô por trás aqui, ó. Ih, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Vai, 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 tigrinho. Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Já eras. Aê. Pronto. Foi. Lá, ferrou. Vai, vai lá, tigrinho. Vai lá, tigrinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 que eu se mando pra cá. Se vira aí, tigre. Vamos, 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 vamos. Ih, caramba. De novo. Não. Vai, tigre. Sai, cura, cura, cura. Vaza, vaza. Eu vou vazar, vou vazar. Pronto. E mais um. Não te abandonei, cara. Não, não, não. Coitado, morreu queimado, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Logo, logo já aparece aqui de novo. Ô, missãozinha demorada, velho. Vamos lá. Deixa eu esperar o meu parceiro aqui surgir, porque vai saber o que vai aparecer aqui, né? Beleza, tá aí. Vamos interagir. Sabia, velho. Sabia. Ei, caramba. O que aconteceu? Ele voltou ao mundo dos vivos. Como eu vim parar aqui? Ah, eu tô bem. Ah, você entrou segurando um tanque. Isso. Aí botou na moldura aqui e se enrolou no chão pra tirar um cochilo. É. Tava em transe, falando idioma esquisito. Ah. O que foi? Sei lá, mas foi estranho. Ah. Ah, aquela coisa tava aqui quando se mudaram? Ah, isso? Me disseram que era uma herança da família Gale, passada de geração em geração. Eu não disse isso antes? Não, não disse. Ô, você pediu pela versão curta. É verdade. E nós te pedimos pra pegar um pouco daquele bagulho bom, né? É. Achou algum? Eu estava ocupado. Certo. Tá tudo bem. É, sem problema, sem problema. Mas você... Na próxima vez. Mas, se achar que ele tanca, lembre da gente. Beleza. Bom, bora de... Enviaremos alguém aqui pra buscar o resto das nossas coisas, tá bom? Tá certo. Tchauzinho. Tchauzinho. A chegada do protetor. Missão completa. Ainda bem, hein? Será que agora a gente tomou nossa casa aqui? Dá nova tarefa, tá? Beleza. Temos bastante habilidades aqui. Aqui, cadê? Ah, aqui é uma cama. Ah, aqui é nossa casa. Só que, cadê o negócio de nós... Coisar as armas? Ah, bom. Sei lá onde é que tá. Bom, galera. Esse vídeo aqui ficou muito longo. Aqui de gameplay, acho que tem uma hora mais ou menos. Vou ter que editar aqui pra não ficar tão longo. Pra mandar pro YouTube. Bom, galera. Vou finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, dê seu like aí no vídeo. Compartilhe que isso ajuda demais a divulgação do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.